Esta terra tem dono, Indígenas do Brasil, é o nome do evento organizado pelo DCEDOFSM em parceria com o Conselho de Missões entre os Povos Indígenas, a fim de resgatar os mais de 500 anos de história dos povos tradicionais do Brasil. A Constituição de 88 reconheceu os direitos dos povos indígenas do Brasil e impôs um prazo de 5 anos para a demarcação de terras. Hoje, passados 30 anos, esses direitos ainda não foram totalmente garantidos. O espaço aqui é justamente debater sobre os direitos dos povos indígenas, pensando justamente nessa perspectiva de que a Constituição está completando 30 anos, a Constituição Federal, e vários ataques esses direitos têm sofrido. Então a ideia é, a partir do ponto de vista do jurídico, tentar abordar todas essas proposições legislativas que estão em trâmite e alertar para o que isso significa para a vida das populações indígenas do Brasil. A UFSM é exemplo para o restante do país no que diz respeito à garantia de direitos dos povos indígenas, principalmente em relação ao programa de permanência dos estudantes, como, por exemplo, a Casa do Estudante Indígena. Está em voga a discussão sobre a temática indígena em nível nacional, e aí o que faltava, acho que dentro da universidade era realmente um debate mais aprofundado sobre a questão, esses espaços assim, para tentar desconstruir muitas outras coisas e construir novas. Acho que para os estudantes indígenas é muito significativo. Então a gente sabe que nós estamos vivendo um período muito crítico no Brasil, né, e a gente sabe que quem está sofrendo mais com a violência no campo, com o genocídio, enfim, é o povo tradicional original aqui desse país, dessas terras, e é o povo indígena. E nós temos esse povo dentro da universidade, temos mais de 70 estudantes indígenas dentro da universidade. Então é mais do que compromisso do DCE que se informe, trabalhe com a formação com os outros acadêmicos, porque esse povo está aqui e precisa ensinar muito para nós ainda sobre o povo indígena, a cultura, que é o que fundamentou tudo, né, e infelizmente nunca tiveram a voz dentro dos espaços acadêmicos. Esta terra tem dono aconteceu no dia 11 de maio, no auditório do Centro de Ciências Sociais e Humanas, e reuniu cerca de 100 participantes. Legenda Adriana Zanotto